Música Te levo na escola e encho a tua bola com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo com a arte do professor Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda dor Te faço um filho de toda vida pra te mostrar quem sou Pago na lua, deserta das pedras, tua, tua dor Digo alô, inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Invento desculpas, provoco uma briga, digo que não estou Vivo num clipe sem merço, vivo retrocesso, meio vossa nome, eu não aguento Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Me, eu, 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 eu Meu amor